Vamos falar de Kamen Rider, porque a reviravolta continua completa aí no jogo do Kamen Rider Gits, e logo depois do Breaking Rider News, eu e o Curoda voltamos para comentar, enquanto o Gil já providencia algo ali que ele vai estar lendo nesse intervalo, né? É isso aí. Interrompemos a programação para mais um Breaking Rider News, e o Diamato Grand Prix está a pleno vapor acontecendo, e para isso eu tenho aqui no estúdio o Kamen Rider Hibiki para fazer os comentários, porque ele entende de tambores japoneses, de taiko, não é mesmo? É, eu entendo de taiko mais ou menos assim, né? Muitos monstros foram eliminados dessa forma, e aqui, olha, eu te digo, os diamatos não tocam taiko de forma tão boa assim. Eles estão agora aqui com este plano para criar essas plantas gigantes que vão destruir toda a região com raios e trovões, e o Bufa está obcecado em destruir o Kamen Rider Gits, o Ace. E agora o Ace insiste em ir para a batalha sozinho, o que parece ser uma missão quase suicida, já que os diamatos superam o pessoal do Desai Grand Prix em números, mas teremos uma surpresa aí no final, não é mesmo? O pessoal do DGP realiza o festival que tinha sido cancelado por causa do Diamato Grand Prix, todo mundo está lá envolvido para levar alegria para as crianças, uma promessa que o Ace fez para o garoto, e quando a gente acha que o Ace está liquidado, ele adquiriu um novo poder, por isso a confiança dele em lutar sozinho, agora ele tem o Boost Mark II, uma grande revelação é feita aqui, a origem desse poder é que o Ace já jogou o Desai Grand Prix, muitas vezes, como nós já sabíamos, só que não como o que o Ace em encarnações diferentes, em cada encarnação ele pedia um desejo para que quando estivesse em grande perigo, isso fosse concedido, e todos os desejos agora foram concedidos ao mesmo tempo, dando esse super power up para ele, que não estava previsto em lugar nenhum do jogo, até o Niran ficou surpreso e foi conferir o que tinha acontecido. E o Mitinaga mostrou que está realmente no modo Kusaka ativado, porque o Diamato, que tem a personificação do amigo dele, ele usou para tentar derrotar o Ace, não deu certo, deixou o Diamato ser liquidado, e segue a vida. O Ace é a chave do passado e para o presente do jogo, será que ele busca alcançar algo como o Kazuraba Kota do Kamen Rider Gaim? Ou, pelo outro lado, terá um destino similar ao do Kazuma Kenzak do Kamen Rider Blade? Vamos ter que aguardar. Muito obrigado aqui ao Kamen Rider Hivic pelos comentários, e nós ficaremos de olho aqui no Diamato Grand Prix, sempre na esperança do retorno do Desire Grand Prix, e todas as informações você tem aqui no Breaking Rider News. Bom, Coroda, continua então o Diamato Grand Prix, eu acho que o Diamato Grand Prix vai durar agora por bastante tempo, né? Você acha que dura, Narese? Você acha que dura? Eu acho... Estou um pouquinho na dúvida, eu estou com uma cara de que vai acabar. Bom, eles estavam achando que iam vencer já no primeiro jogo, né? Porque quando o Niran estava lá no terraço discutindo com o Ace, ele já queria entrar na jogada, que é tudo que a Berobá quer para poder roubar o cinto dele. Mas daí o Ace, não, deixa comigo que eu vou sozinho resolver o problema. Mato no peito, isso aí. E aí, no final, a gente descobre por que ele decidiu ir sozinho, né? Porque, veja, aquilo que eu tinha comentado uns dois programas atrás, eu acho, né? Que lembra, eu disse assim, lembra na memória que aparece ele com a mãe, e aparece, tipo assim, no passado de mil anos atrás. Agora a gente sabe que, efetivamente, não é o Uki o Ace, que estava lá no passado. Ele vem reencarnando a várias gerações, e em cada encarnação ele participa do Desai e a Grand Prix. E nessas encarnações, ele, em algum momento, ele sempre faz o mesmo desejo, que em um momento de extrema dificuldade, ele receba o poder para conseguir derrotar o inimigo. E o momento chegou. E daí todos os desejos que ele fez iguais se realizaram ao mesmo tempo, dando um poder para ele que nem o Niran imaginou, né? Só então me atualiza, porque no sub que eu assisti, eu não vi a tradução das cartas, mas você, como um professor de língua estrangeira, pode me ajudar. Todas as cartas, eu percebi que eram nomes diferentes, mas os textos eram os mesmos. O mesmo desejo. Ele fez, naquelas quatro encarnações diferentes, o mesmo desejo. Que era isso, ter um poder... E receber um poder em um momento de extrema dificuldade. Por isso, então, que ele olha para o céu, lá no final do episódio, para demonstrar, esse é o momento de extrema dificuldade. E daí, como tem quatro desejos pedindo a mesma coisa, ele recebe quatro poderes iguais. Iguais. Coisa que seria impossível se ele não tivesse desejado isso em épocas diferentes, né? Que loucura. Bom, então, vamos lá. Bom episódio. Essa coisa do... Realmente, a gente lheu num comentário, né? Eu achei que ia ser alguma coisa com aquela moto dele, né? Com aquela raposa. E foi um pouco diferente. Até tem a ver, mas não tem a ver. Então, no fim, foi a junção de quatro boosts e que deu uma roupa nova para ele. Mas uma das formas... Ele vira a raposa, né? Sim. Quando ele vira o belt, ao contrário, ele vira a raposa. Bem arrobado, esse poder de ter destruído todo mundo. Percebi que o capacete agora já tem um... Curiosamente, tá? Eu acho que não tem nada a ver, mas... Eu achei a forma do capacete mais parecida com o Zin agora. Que era uma coisa que a gente tinha comentado uns episódios atrás. Gostei do episódio. Achei... Achei muita... Achei que o Bufa deu uma de ace com esse melhor amigo dele. Porque eu senti que tinha um vínculo. Falei, nossa, ele tá realmente achando que é o melhor amigo dele. Que legal, ele tá... Será que isso pode dar um pouco mais de humanidade com o Bufa? E pra chegar no final do episódio, e... Bufa nenhuma. Você é um diamato, eu só te usei, você não é meu amigo. E é isso aí. Porém, entretanto, contudo... Essa narrativa do Bufa ainda de... Quero destruir os Raiders e tal, o mundo sem vocês... Tá começando a me cansar um pouco. Sendo que a gente tá mostrando, né? Tipo, ó, você já teve trocentas provas pra te mostrar... Que você tá errado e que isso vai dar merda do que você quer desejar. Sim. Mas, foi isso. E... E muito legal, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Mitinaga não é ingênuo... Se eles conseguirem outro driver pra Beroba conseguir fazer o desejo... Eu acho que ele não é ingênuo de achar que ela vai deixar que ele faça algum desejo. Ele vai ser carta fora do baralho. Então, ele deve estar armando alguma coisa contra ela... Ao mesmo tempo que ela também deve estar armando alguma coisa contra ele... Na hora que eles conseguirem juntar os dois Desire Drivers, né? Esse segundo Game Master não tem utilidade nenhuma mesmo. Ele só faz aquela coisa meio histérica dele, bem caricata, que eu acho... Não vejo sentido... Sabe o que ele me lembra? Lembra que lá nos primeiros policiais do espaço... Quer dizer, primeiros não, né? Os três policiais do espaço. O Gavão, o Charivan e o Scheider sempre tinham um personagem que é o mesmo ator, inclusive. Ele faz o mesmo personagem. Aquele personagem meio cômico, que é meio investigador, repórter... Tinha o do Machine Man, sim. O do Machine Man. E em outros Metal Hero, às vezes, aparece um personagem desse. No Jiraiya também tinha no começo da série, né? Tinha, sim. Pra mim, esse Game Master é a mesma coisa. Não tem função nenhuma. Não sei porque os japoneses querem pôr um personagem só pra falar bobagem, fazer besteira, tropeçar e cair no chão. Num tipo de comédia que, pelo menos pra mim, não tem graça nenhuma também. É, se ele não tivesse aparecido hoje, não tinha feito falta nenhuma. Apesar que foi engraçado a hora que eles estão fazendo os curativos nessa hora e tal. Que o Taekwondo até apanha na mão machucada. Achei isso... Foi um pequeno alívio cômico, achei legal. E o Matsuri lá, a festa lá dos monges também foi bonitinho e tal, como fizeram. Até reviveram um dos seguranças de volta, né? Foi legal. E vamos lá, tá ok pra um mid-season aí, pra uma meiuca de série. Ainda tem... Isso é interessante. Mas, de novo, cuidado pra daqui a pouco não dar aquela caída. Bom, vamos ver aí. O Ace parece ser a chave... Bom, ele é o protagonista, provavelmente. Ele é a chave mesmo pra desvendar essa história do Desai a Grand Prix. Tudo, né? A mãe dele, a Megami lá, a deusa também. Tá tudo... Acho que tá ao redor dele, né? Sim.